Olá Zé Trovão, eu estou aqui em Bandeirantes, no quadro Revelando o Artista e Sua Obra de Arte. Artista plástico da cidade de Bandeirantes, eu estou aqui com o Cris Lurzenich. Bom dia Cris, tudo bem? Tudo bom, eu agradeço imensamente pela oportunidade que estão me dando, de eu poder estar levando ao público o meu trabalho, que já desde 2005 eu venho cada vez me aprimorando mais. Há quanto tempo você trabalha com arte e como você descobriu esse talento? Então Rose, desde criança eu sempre gostei de pinturas, sempre gostei de desenhos e essa técnica de pintar em telas nasceu em mim em 2005, após eu ter passado um processo muito grande na minha saúde. Então eu comecei a desenvolver o talento da pintura desde essa época. Já vai 12 anos que estamos aí pintando e levando ao público aí a nossa arte com pinturas em telas acrílica e óleo sobre tela. É a técnica que você usa? Isso, a técnica que eu mais uso são essas duas, acrílica e óleo sobre tela. E o que te leva a essa inspiração, a essas paisagens maravilhosas que nós podemos, estamos conferindo aqui, estamos mostrando ao pessoal de casa que está no programa Show da Terra, o que te leva a esses desenhos abstratos, essa imaginação toda? Vem de tudo, vem de uma inspiração do Christian? Então, eu procuro levar através das minhas telas ao público a paz, a paz, a alegria e fazer com que eles possam também estar viajando sobre aquilo que eu coloco sobre a tela. Por exemplo, minhas telas abstratas eu procuro sempre fazer, usar bastante água, barcos, todos abstratos, então a pessoa acaba viajando naquele mundo imaginário, aquele mundo também de liberdade. Então, eu procuro levar isso ao público, levar a alegria, levar a paz, fazer com que eles possam realmente estar vivendo aquilo que está sendo pintado na tela. Você falou que o quadro é a inspiração e veio através de um momento difícil da tua vida. Isso quer dizer o quê? Que a pintura, a arte, ela traz, como você falou, uma liberdade e é uma terapia? Isso, exatamente. Eu passei por um processo muito difícil na minha saúde, que foi a síndrome do pânico. E com isso eu não conseguia nem sair de dentro da minha casa. Eu passei um processo bem difícil. E depois desse processo que eu passei, eu acabei optando por pintar, já que eu gostava de desenho, desde criança. E aí eu comecei a procurar cursos e aprimorar cada vez mais a parte técnica de pinturas. Hoje, o teu trabalho, os teus quadros, tem algum lugar que você expõe, já expôs esses quadros? Como que é a venda? Então, eu já fiz três exposições minhas somente no estado de São Paulo. Entre uma delas, eu fui patrocinado por duas empresas. E depois que eu cheguei aqui em Mato Grosso do Sul, já há seis anos, eu tive a oportunidade de poder estar fazendo uma exposição dentro do fórum aqui de Bandeirantes. Foi a primeira exposição que eu fiz após eu ter chegado aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Cristian, para encerrar, eu gostaria que você passasse uma mensagem de toda essa criação e desse talento aos artistas, à população, aos artistas plásticos do nosso estado. Até porque o programa Show da Terra é isso, elevar o que o nosso estado tem de melhor. Então, eu procuro levar ao público, que é a todos os amantes da arte, que nada é impossível para aquele que quer. É só ter a força de vontade. Muitos falam, ah, mas tem que ter dom. Mas primeiro tem que ter o desejo da pessoa de querer aprender, de querer ir além daquilo que ela acha que ela tem. Porque muitas das vezes a pessoa fala, ah, tem o dom. Realmente, na verdade, é um dom de Deus isso daqui. E estar pintando é um dom muito maravilhoso, mas também tem que ser explorado pela força de vontade da pessoa. Muito obrigada, Cris. Muito obrigado a vocês também pela oportunidade. Espero, em breve, ter mais trabalhos para poder estar divulgando e mostrar para todo o público que é amante da arte também. Legal, Zé Truvão. Revelando o artista e sua obra de arte aqui da cidade de Pandeirante.